Bom dia, bom dia amigos do canal Carlos Vieira, o canal da Loteria, o canal do Bolão. Então hoje aí nós temos a dupla cena, dupla cena e quina. É chamado de dupla bolão porque são dois jogos, são dois concursos no caso aí, dupla cena e quina. Dois concursos, um concurso de cada um, dupla cena e quina que correm hoje. Então assim, falando que eu estava fazendo 50 dupla cenas e 100 quina. Tá gente, então eu vou ver conforme for a participação, eu vou ver se tem como a gente fazer hoje aí 100 dupla cenas e 100 quina, tá? Eu estou estudando muito essa dupla cena, mega cena e quina. Eu estou aperfeiçoando, pode ver que nós estamos fazendo terra, estamos fazendo quadra, tanto na mega quanto na dupla cena, quanto na quina. Tá gente, eu estou aperfeiçoando e acho que há necessidade de a gente estar fazendo 100 dupla cenas. Entendeu? Só que a dupla cena, ela é 2,50. É o mesmo valor da lote fácil, né? Ou seja, é mais caro um pouco e a quina é 2 reais. Então gente, eu vou pedir hoje a participação para 100 dupla cenas e 100 quinas. E dependendo, se não houver participação para fazer 100 dupla cenas e 100 quinas, aí eu vou baixar para 50 quinas, tá gente? E investir um pouco a mais na dupla cena, porque a quina, para mim, é mais fácil para eu fazer cruzamento e as chances são maiores mesmo que os 50. E aí eu vou pegar com vontade em todas. Só quero testar um pouco mais essa dupla cena, porque eu acho que nós estamos indo bem nela, né? Na última agora fizemos a quadra dela, pena que paga pouco, né gente? Mas por um pouco foi a cena, né gente? Se vocês verem aí, né? Veio uns dois vídeos, três anteriores da dupla cena, vocês vão ver que foi por pouco, né gente? Se eu postei o vídeo, nem se eu postei, postei. Então, gente, vai ser 70 reais, tá? Dupla cena, dupla cena, sem dupla cena e sem quinas, né? Agora, quem não tiver o 70 e quiser participar aí, no caso, gente, dupla cena vai ser 40 reais e quina 30 reais separadamente, tá gente? Então, dupla cena, 40, quina 30 reais, tá gente? Juntos, 70 reais no caso aí. Agora, cada um pode escolher aí o que quer participar. Mas eu quero ver se eu bato um pouco nessa dupla cena, que ela está me deixando, assim, muito feliz. Os meus cruzamentos estão praticamente... Pode dizer que está dando certo, tá gente? Então, é isso aí, um ótimo dia de terça-feira aí, com muitas bênçãos para todos vocês e familiares aí, que o anjo do Senhor esteja conosco aonde nós estivermos, né gente? Aonde nós estivermos, temos que estar com o pensamento ligado em Deus, para que a gente tenha ali proteção, né? Que o anjo de Deus esteja ali sempre conosco, todos os dias da nossa vida. Então, gente, muito obrigado, um ótimo dia, né? Então, aí, quem já sabe todo procedimento, já pode depositar. E quem não sabe, quer saber, Nozaca 319-8862-0354. Um ótimo dia, muito obrigado. Falou, Carlos G, com amigos de sempre.